A CIDADE NO BRASIL 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 MÃE, É SEU O MERITO DO SUCESSO QUE SE DIZ MEU POIS VOCÊ SOBRE TRANSMITIR COM SEU AMOR SEM BUSCA, DESCANSO COM ALEGRIA E LOVOR A GARRA DE LUTA E A GRANDE VONTADE DE VENCER MÃE, COMO VOCÊ PLANTOU EM MIM A HARMONIA E A PAZ SOBRE ENSINAR-ME A SER ALGUÉM ANTES DE TER VOCÊ MOSTROU SEMPRE A AMAR E PERDOAR MÃE, VOCÊ ME ENSINOU A RESPEITAR E A SER RESPEITADO A TER HONRA E A SER HONRADO ENSINOU-ME A SER CONRAGEM PARA VENCER A HUMILDADE EM ACEITAR A PERA FELIZ DÍAS DAS MÃES ALEGENDO Estamos aqui Onde o Pão é Vida Crianças da comunidade Prepararam uma homenagem para as suas mães Nós estamos aqui filmando O momento em que elas estão cantando Onde o Pão é Vida Já há 4 anos Nós realizamos um trabalho com a Onde Pão é Vida Aqui na comunidade Santo Antônio Nada pode parar Nada pode descer Nada pode impedir Quando o Deus quer fazer Ele faz e desfaz e se precisa Onde é dor A fazer Faz o impossível Se tornar possível Faz o invisível Faz aparecer Usar a pertença Só com um olhar Outra sombra dele Ninguém pode te lutar Estou cuidando bem Estou cuidando bem dos meninos Estes anos todos? Estamos 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 né? Estamos né Manu? Não Nem diria né? Quatro anos atrás a gente não ouvia eles cantando Eu estava dizendo Quando um filho fomenta, a mamãe lhe alimenta, se adoece dá remédio, se chora ela lhe acalenta, se está nua ela lhe veste, se tem frio ela lhe aquece, só quem é mãe é quem sabe o quanto uma mãe padece. Tem filho que deixa a mãe por amor de uma mulher, da mulher ele precisa, às vezes ela não lhe quer, ou qualquer coisa ela odeia, destrói o seu próprio lar, que a mulher não perdoa e a mãe sabe perdoar. Se um filho é convocado para defender sua terra, a mãe entra a dizer homem, entra com o filho na guerra, para ele fugir da luta, não existe empecilho, filho morre pela pátria e a mãe morre pelo filho. Foi essa mensagem feita? É, 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 é! É, 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 é! Vem, 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 vem! Cantar sem medo a seu modo modificar Mesmo que tudo pareça paralisar Cantar da vida ao bem comum Fazendo da canção um jeito de viver Trazendo a alegria a quem sofrer A paz e a poesia esparecer Cantar partindo de um ponto e para chegar Plano proposta e encontro passos pra dar Quando a crise cruza o caminhar Cristo é a solução Em causa da canção Porto e porta em teu viver Porto pra chegar e ver Porta pra se entrar e viver Cantar sem medo a seu modo modificar Mesmo que tudo pareça paralisar Cantar da vida ao bem comum Fazendo da canção um jeito de viver Trazendo a alegria a quem sofrer A paz e a poesia esparecer Cantar partindo de um ponto e para chegar Plano proposta e encontro passos pra dar Quando a crise cruza o caminhar Cristo é a solução Causa da canção Um porto e porta em teu viver Um porto pra chegar e ver Um porto pra se entrar e ver